Executando em geral Esse é o DJ Fresh Executando em geral Toca a pescusão, ouvi? Toca a pesca, 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 pes Volta na chota bota 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 Essa opinião é do papel real Gosta de fazer hoje Gosta novinha que tá na bolada Gosta de fazer hoje Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Você deve fazer bota bota Faz a bota sua vodinha Vamos dar babada por cima da pica Faz a bota Vai fazer laca Vai fazer laca Caralho TSS é o dj frete Executando geral Não me executa, não me executa, não me executa S.E.L.D.I.P.S. Não me executa, não me executa, não me executa S.E.L.D.I.P.S.